Agora, durante a semana a gente mostrou uma vitória histórica do Corinthians sobre o São Paulo e a gente estava devendo uma vitória de São Paulo sobre o Corinthians, então vamos mostrar agora de 91. E atenção você do público feminino, porque neste jogo, uma atuação impecável do Raí. Dá uma olhada. Era um dia São Paulino. Faltava ainda mais de uma hora para o jogo e o técnico Telê, enquanto assistia a preliminar, trocava seu jeito sisudo por gostosas gargalhadas, sem se preocupar com a esmagadora superioridade da torcida corintiana nas arquibancadas. Na entrada dos dois times ficou bem claro que o estádio era mais corintiano do que São Paulino. O final do Paulista 91 foi um divisor de águas também na minha carreira pessoal, não só no São Paulo também, que estava iniciando uma fase de vitórias com o Telê Santana, mas na minha carreira. Bola rolando, o Corinthians atrás da vitória que precisava. Nesta outra jogada, a bola passa por todo mundo, duas vezes. O Corinthians perde chances e do outro lado o goleiro Ronaldo se irrita com o próprio time. O São Paulo resiste à pressão do Corinthians e começa a atacar. Macedo se livra de três e acha Raí livre. Raí desce como se fosse armar o jogo, mas manda a bomba. Não era a minha característica muito fazer gol de fora da área. E ali eu estava tão confiante, quando eu adiantei a bola, lembro que o Cafu estava pedindo, e aí eu peguei na veia, eu senti que estava no meu momento, peguei na veia e a bola fez uma curva, que acabou passando por cima do Ronaldo sem chance para o goleiro do Corinthians. O São Paulo joga mais confiante e vem mais uma chance que começa num chutão de zete. Ele e Velton pegam de virada. Ronaldo está cada vez mais irritado com seu time. Grita tanto que acaba levando uma dura do juiz, mas não se conforma com os erros desse primeiro tempo. O time quer ganhar o campeonato e não pode deixar o outro comandar. Então é por isso que a gente está gritando bastante. No segundo tempo, com Tupanzinho no lugar de marcha, o Corinthians tenta reagir. A melhor chance foi esta de Dinei, que zete salva com os pés. O São Paulo não se assusta. Miller toca rápido para Macedo, que é derrubado por Ronaldo. Você pode tirar a dúvida de vários ângulos. É a vez de Ronaldo tentar irritar Rai na hora de colocar a bola na marca. 14 minutos. Rai manda no canto. São Paulo, 2 a 0. E Rai estava mesmo impulsivo. Três minutos depois, ele, de novo, de cabeça, faz 3 a 0 São Paulo. De novo, Rai! O terceiro do São Paulo! Uma fase iluminada, acabou saindo três gols contra o arquirrival Corinthians na final, né? Então ali que eu vi que a minha carreira tomou outra proporção. Mesmo atacando no desespero, o Corinthians ainda consegue um pênalti aos 26 minutos. Mas não era mesmo o dia do Corinthians. Correu, bateu na trave! Ainda deu rebote, Tupanzinho emenda, torpo pela linha de fundo! Acabamos fazendo jogadas conscientes, com a bola no chão. E essa foi, para mim, a grande virtude do São Paulo. De bom, ele só decide depois que ele termina realmente. Não agora dizer, ganhamos o título. Não, não existe nada disso. E o Corinthians é um adversário de respeito. Nós demos espaço para um jogador que não podia dar. Quem é? Raipo! E o Corinthians! Agora eu a ** porque ohas eu a ser mais alto! E aí tu foi difícil! E aí eu sou o Enfoi! Eu siihen que конце cria folder fENS tra .